Olá pessoal, olá a quem nos está a ver nas nossas redes sociais. Hoje, e para finalizar este evento, temos connosco mais dois grandes, Virguli e o Dino Santiago. Nós queríamos muito ter-vos como último dia, porque têm sido, tanto um como outro, artistas que têm passado uma mensagem muito positiva e têm tentado sempre ser muito proativos. Vocês sentem esse ver como artistas em passar essa mensagem? Vale, enfim. Eu acho que, de um lado, e acho que também posso falar um bocadinho pelo livro, porque conheço, acaba por ser um bocadinho natural, nós dois, aliás, nós dois, a nossa relação começa por aí, também por sermos pessoas também super positivas e darmos-nos super bem, e estarmos sempre positivos a qualquer momento da vida, embora há momentos mais difíceis de passar, mas tentamos mesmo nesses momentos tentar ser positivos. Pai, depois, naturalmente, como somos músicos e criamos facilmente, isso acontece de uma forma natural, acho que o Dino também é assim dessa forma. Pai, eu tive a sorte, não é qualquer pessoa que tem a sorte, a pessoa que me introduz na música foi o Virgul, então imagina, eu vi por todos esses palcos, vi-o a fazer milhares de quilómetros durante estes anos todos e sempre com a energia lá em cima e raramente, aliás, eu nunca vi o Virgul ir para o palco com uma atitude pessimista ou uma atitude derrotada, era sempre o primeiro, vai para frente, é tipo o Ronaldo da música, então isso inspira uma pessoa depois quando tu cresces assim, a ter estas pessoas como exemplo, se fores menos do que isso, menos positivo e menos ativo, é como se não tivesses aprendido nada, não é? Então, eu procuro sempre essa energia, tipo, não dar muita força a uma carga menos positiva, tipo, tentar sempre elevar, tentar sempre, sabemos que o mundo às vezes pode estar a ruir, mas tu tens que segurar as pontas e essa atitude é como tentamos levar para o palco. E depois, e deixa-me também salientar aqui também que essa força também vem muito, e mais uma vez também posso referir o Dino, que conheço bem, vem muito dos nossos pais, os nossos pais são assim, os nossos pais batalham muito pela vida e eu costumo dizer isso, acho que a minha mãe e os meus pais Dino também, acho que fizeram um bom trabalho nesse sentido, em que nos mostraram que há valores e há prioridade a que realmente, o que é que importa nesta vida, e neste momento menos bom, que estamos a ultrapassar, a verdade é que estamos vivos, no meio de tantas graças há tanta gente a passar mal e com familiares a morrer e pessoas também a falecerem, e nós não temos esse azar, temos tido essa sorte, estamos vivos, acordamos todos os dias com saúde e podemos ainda contribuir com o melhor que a gente sabe fazer, que é música, e pá, e depois para nós é gratificante isso, por isso é sempre positivo. Vocês, um bocado, se calhar vou um bocado de encontro a isso que tu estavas a falar dos vossos pais, vocês sentem que, naturalmente que eu sei que vocês praticam isso e são ávidos defensores disto que eu vou dizer, mas vocês sentem que esta quarentena, o Covid, a pandemia, veio trazer um outro lado mais social e racial e de género, etc, de igualdade? Vocês veem isto com bons olhos nesse aspecto? Sim, é assim, mais do que ver com bons olhos é realmente a percebermos do quão minúsculos nós somos neste todo que é a natureza, a vida, o planeta e acontece um caso deste, de um vírus e isso nós todos somos obrigados a recolhermos nos nossos lares e a natureza continua, o ciclo da natureza continua e o ciclo da vida continua a acontecer. Então nós, como seres humanos, durante grande parte do tempo andamos a desafiar as leis naturais da vida, a acharmos que somos deuses na Terra e desequilibramos toda a balança natural que deve ser a vida, não é? E então, agora obrigados a ficarmos recolhidos nos nossos lares, obrigados a pensarmos que realmente não somos mais do que ninguém para estarmos a fechar as nossas fronteiras e impedir que pessoas que estão a fugir da guerra entrem nos nossos países porque este país é nosso e, tipo, isto não é de ninguém, estás a ver, é de todos e nós é que limitamos as fronteiras, estás a ver, agora, olha, agora, não há, como é que fazemos agora, estás a ver? Temos de estar aqui à espera. É confiado. Sem dúvida, é uma chamada de atenção nesse sentido, acho que muita gente vai andar a refletir nisso e ainda bem que assim é, pá, eu acho que de alguma forma também a natureza ou o que é que seja que isto, não se sabe muito bem onde é que vem isto ainda, né, mas acho que estamos a ser educados à força, né, e pá, e ainda bem que assim é, porque a gente, acho que estamos a perder muitos valores e é necessário, enquanto relembrarmos que somos insignificantes e somos todos iguais, vamos todos da mesma forma e vamos todos da mesma forma. Exatamente, exatamente. Vocês, e estamos a falar aqui passado uma semana quase do 25 de Abril, Dino, tu tiveste uma participação juntamente com o Branco, brutal, é pá, eu, como muita gente acompanhei, onde lá está essa tal mensagem positiva e que somos todos iguais se manteve, tu vês essa participação, naturalmente que foi uma oportunidade, uma oportunidade que provavelmente muitos artistas gostariam de a ter, não nestas circunstâncias, mas encaraste isso, viste isso uma oportunidade para conseguir, tipo, como sendo um meio de passar essa mensagem, conseguiste? Sim, pá, eu imagino, quando o Branco me convidou para fazer parte deste momento, eu aceitei na primeira instância pelo simbolismo de ser na Avenida da Liberdade, um dia que celebramos a liberdade e estamos, não podemos estar na rua, temos de estar em casa, mas de qualquer forma um momento desses que muda a história da minha vida, muda a história da vida dos nossos pais, dos pais de Virgú, não é? Esse pós-25 de Abril que traz a liberdade a todos e numa altura difícil em que se vê os países a irem todos por uma extrema direita, em que cada vez se é mais radical, em que construímos muros, lembrar-me-nos que realmente é importante celebrar a liberdade e não deixar que isso se morra, ali eu arrepiei-me com aquele momento, foi estar ali a ver aquela comida vazia, ninguém, tipo, e só o eco de nós estarmos a tocar, foi uma cena que mexeu, espero que nunca mais aconteça, estás a ver? Que nunca mais aconteça um momento assim, mas pronto, celebrou-se, mas espero que tenha sido a última vez, estás a ver? Nestas condições. Tu, eu não sei, Virgú, por acaso confesso que não fizeste nada nesse aspecto... Não, 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 fizeste como eu e viste o Dino e o Branco, pá, e concordo contigo, foi um momento muito forte e acredito que para eles também tinha sido muito forte no sentido em que estavam ali livres, mas ao menos ter de veres e poder ter que mostrar essa liberdade de alguma forma, sabes? Foi um momento muito forte e acho que vai ficar marcado, obviamente, e esperamos, obviamente, que não aconteça dessa forma novamente, porque... Ou nunca mais. Por acaso tinha concerto, no dia anterior, novamente, há sempre festejo do 25 de Abril, aí é sempre difícil celebrar essa data e mostrar, celebrar essa data e celebrar essa liberdade, e ter a reunião na própria vez, verem essa liberdade, e na avenida da liberdade, contarem sempre a ele só. É, mesmo. Ah, pode ser aqui. Desculpem lá. Não, na boa, na boa. Tu, Virgú, eu ia-te perguntar isso, isto é sempre um bocado, como vocês disseram, não é sempre um bocado, soa sempre contraditório, estarmos a festejar o 25 de Abril, a liberdade, não estando totalmente livres neste momento, mas depois existem pequenas coisas que nos podem fazer sentir livres, embora não estando. O 25 de Abril foi um exemplo, essa tua atuação de Inco Branco foi, nesse aspecto, é pá, acho que deu para, pelo menos para nos sentirmos um bocadinho na avenida da liberdade. E pá, e Virgú, e tu fizeste um remake que eu, confesso, eu já conhecia, mas muita gente não conhecia, o que é estranhíssimo, mas pronto, é pena, mas ainda bem que agora toda a gente já conhece o All You Need Is Love. Tu fizeste um remake daquilo, é pá, pediste a não sei quanta malta amiga tua para fazer isto, e outra vez, pá, temos esta sensação, eu já vi muita gente a falar disso, essa sensação de liberdade mesmo não estando livre, é estranho, mas aconteceu. Foi com esse propósito que tu fizeste isso? Sim, a música, agora por acaso é curioso que estás a pegar nisso, porque essa música, pá, é uma música que eu gosto muito, e ainda não estávamos em estado de emergência, eu liguei ao Dino, porque gostei, esta música eu fiz, essa versão, para encerrar o desfile do Nome Gama. Eu tinha essa música já, e fiz essa versão precisamente porque achava que no Moda Lisboa que achava-se uma coisa mais acústica, não tão com o Bito presente, e gostei tanto da música, e da versão que pensei em fazer, essa versão, e aliás já tinha falado com o Dino também, porque queríamos associar a alguma causa, a mensagem é muito forte, e falei com o Dino porque gostava muito de fazer essa versão, mas com várias pessoas a cantarem, tinha falado com o Dino, tinha falado com a Carolina dos Landes, com o Tioco Pissarra, pá, com um monte de pessoas que gosto e que acham que se identificam com a mensagem, mas só que entretanto, quando entramos em estado de emergência e confinados em casa, pá, e nem todos nós temos a possibilidade de gravar com alguma qualidade. Grava em casa. Pá, e então, depois parece que, depois outra coisa, é que mesmo tendo em casa, eu falo um bocado, e vejo um bocado pelo Dino, para mim, e o pessoal que eu tenho de falar para mim é músico, parece que temos o dia todo livre, mas não temos o dia todo livre, parece que estamos a fazer mais coisas. E então, cada um processo ali um bocado demorado, e pá, e disse, olha, isto também está de ser difícil assim, eu vou é fazer isto por um vídeo, a música está gravada, porque eu já tinha gravado antes, eu quero é um vídeo, uma imagem, já que estamos em casa, acho que é um momento certo, e como tu dizeste bem, quase pouca gente inicia a música, e eu acho que, eu nesse aspecto até acho isso porreiro, sabes, eu não sou daqueles, aí o processo e a vida encarrega-se de coisas mágicas acontecerem de uma forma que a gente nem sabe, nem esperamos porquê, mas acontecem, e eu acho que até foi engraçado as pessoas não conhecerem a música, precisamente, acho que ainda teve mais impacto. Teve mais impacto, exato, exato, exato. E então, pá, você é ligado a monte de pessoal, que eu gosto, e estar em casa, e o facto das pessoas estarem em casa, eu acho que essa foi a magia, que foi o timing também. Mesmo, mesmo. Queria transmitir isso, que exatamente o que estavas a dizer, a alegria de pá, estamos livres, estamos em casa, mas estamos livres, podemos estar alegres, estamos vivos, estamos... E isso passa tão bem, e foi tão... Passou, passou mesmo. Já, passou tão bem para a música, o Dino foi bem três ou quatro vezes, e isso foi várias vezes. É, mano, o meu foi bem engraçado, mano. Porque eu queria gravar de uma forma, e depois mandavam-me na horizontal, mas eu queria em vertical, e depois com a música por trás, com a música... Não, e aquela, e eu a enviar, e o vírgula a dizer, não, isto é mesmo para ser uma cena... Ou seja, eu estava a fazer a cena, tipo, toda... Toda... By the book de... Estava-lhe quase a fazer cortes, não é? E ele disse, não, mano, isto é para isto, é mesmo para demonstrar o... Solta-te. O está-te lá. E aí, é... All you need is love. Então foi excelente, estás a ver? É... Muito bem. E imagina, se calhar noutros tempos, se nós estivéssemos todos na rua e não sei o quê, se calhar não iríamos ter tempo para realmente ir e fazer... Dar o nosso melhor e fazer as cenas melhores. E tipo, não, este não está fixo, vamos enviar outro. E agora, não, toda a gente era obrigada a dar o seu melhor e sente-se toda a gente feliz a fazer o vídeo. Tu vês o vídeo e apetece-te ver em loop. Estás a ver? Yeah, yeah, yeah. Porque o pessoal está bem, enfim, aqui dá-te um estado de leveza, logo. Tipo, é verdade, all you need is love. Já olhas para a tua família da outra maneira e tudo. Yeah. Nunca a palavra sol teve tanto significado, se calhar, porque acaba... É mesmo. Oh, sensi. Vai tudo à frente. É mesmo. É mesmo. Outra coisa gratificante em relação a isso, e que me fez pensar imenso, é que por vezes nós pensamos tanto na música quase como um produto em que temos de ter um grande vídeo, temos de ter um timing certo. E pá, fizemos um vídeo com quase nada, que aquilo foi praticamente, foi receber os vídeos do pessoal e editar. A música era uma música que já tinha três anos e de repente, bum, funcionou. Ou seja, a magia, pá, às vezes nós gozemos, tentamos prever e pensar as coisas tão matemático que as coisas não funcionam. Quando é realmente um humor, pá, sempre pensais as coisas, pumba. A magia dá-se. É o estar no sítio certo à hora certa, não é? Aquela cena inteira ali, senão não iria funcionar nunca, não é? Provavelmente. Por acaso, por falar nisso, uma das coisas que eu tinha aqui para falar, e tu acabaste por passar para isso, que é, bem, no teu caso, Virgulo, não sei se estás a planear, sei que tens estado a soltar singles, já tinhas feito antes de entrarmos em quarentena, mas tu, Dino, não sei se coincidiu ou não, lançaste o teu álbum, o Crioula, eu não sei se tu, na altura, já tinhas uma data prevista e acabaste por seguir o planeamento, ou se duvidaste se havias de lançar ou não perante esta confusão toda. Como é que tu lidaste com isso? Olha, para mim foi preciso, imagina, eu já tinha a data de 17 de Abril para lançar o disco de surpresa, mas era em Cabo Verde, ia ser em Santiago. Ah, ok. Então, vim de Londres para o Festival da Canção, para levar a Kadir à final, e quando, depois da final, acontece isto, e então a editora quis voltar atrás, no plano, achava que devia ser mais para o final do ano, mas eu falei com o Calaf e disse mesmo que sentia que se há altura que as pessoas realmente vão ouvir música e ouvir um disco do início ao fim, porque para mim é mais fácil contar a história com um álbum inteiro do que faseado por singles, depois pode-se escolher o single, mas era mais fácil assim, e senti mesmo, eu acordei, eram seis da manhã, eu disse assim, tipo, não, o disco tem que sair agora, nem que eu faça outro disco para vocês no final do ano, mas deixem-me lançar isto, porque se eu sinto-me bem a ouvir isto, eu sinto que as pessoas também vão se sentir bem. E foi mesmo quase essa meia imposição inicial, mas depois toda a gente aceitou, e viemos para a gente felizmente, e o que falam, e olha, teve bem mais impacto do que o próprio lançamento do Mundo Novo, as pessoas já, as pessoas ouviram mesmo as canções todas, e isso deixou-me mesmo muito feliz, estás a ver, porque às vezes há muitos momentos na tua vida em que tu vais ter mesmo que seguir o teu coração, porque nem sempre o teu coração vai estar em sintonia com a indústria, estás a ver, mas depois no final do dia tu é que estás ali. Vocês tentam andar sempre, mesmo nessa negociação, porque naturalmente o artista tem um papel forte, depois depende do artista ter um papel tão forte ou menos no seu destino, não é? Vocês gostam e tentam vincar bem ali a vossa posição em algum tipo de cena, este tipo essa, não é? Epá, eu vou lançar porque acho, sinto que isto é agora mesmo que resulta, daqui a uns meses. Vocês tentam fazer isso? Conseguem? Olha, deixa mesmo Virgulo falar, porque Virgulo é um exemplo mesmo disso. Eu tipo, em muito da minha vida, eu sigo muito, já vi o Virgulo em muitas situações dessas, e é sempre o coração dele é que manda. Epá, eu acho que a sensibilidade, obviamente, que temos também de pensar e dar crédito e tirar proveito da experiência que as editoras têm, obviamente, e acaba sempre um consenso, mas normalmente quando eu sinto que é aquilo e é para ali, epá, porque eu defendo muito que a minha verdade é só uma. E se eu defender a minha verdade, embora, mesmo que não tenha um bom resultado no futuro, é a minha verdade. Agora, se eu for atrás de uma coisa fictícia que eu acho que pode resultar e não resultar, eu vou ficar desiludido comigo mesmo. Eu vou tentar alterar uma coisa e tentei fazer daquela forma. Então, eu acho que é importante seguirmos o nosso instinto. E muitas, normalmente, acerto, tenho acertado e, pá, e depois tu ficas satisfeito contigo próprio. Eu acho que é importante que tu sentias isso. Pois é, é um bocado aquela cena do preferes a falhar, preferes que seja por uma má decisão tua, no aspecto de eu quis fazer isto e não resultou, do que ser uma má decisão tua porque acreditaste na alguém que achava que era aquilo que devia ser feito. É um bocado essa cena. É a tua verdade, é a tua verdade. Tu vais ter sempre... Tu vais ter... Eu acho que o grande problema é tu iludir-te, ou alguém iludir-te, que vai ser desta forma e as coisas não vão... Agora, se tu for desconfiante e achar, olha, vai, é o que é. E também é tirar um bocadinho esse peso, porque às vezes nós... O instinto é muito importante nesse sentido em que tu não pões muito nos teus ombros e não esperas muito. Vai ter que ser assim. Não. Tu estás a sentir a cena, estás a ver? E eu e o Dino é muito isso. Em que a nossa música tem muita verdade, tem muito aquilo que a gente sente, o que é que a gente quer transmitir. É a nossa história, faz parte da nossa história ou muito próximo da nossa história e queremos que seja contada dessa forma. Se mudar duas ou três pessoas a um com atenção, para mim é muito mais importante do que passar por 3 mil e não ouvirem, estás a ver? É a história máxima. Vocês... Pá, estavas a falar há bocado, vocês adiaram não sei quantos gigs, calculo. Como é que têm conseguido gerir um bocado isto? Porque vocês têm uma equipa gigante atrás de vocês. Não só artistas, mas malta de som, de luzes, de o que seja. Vocês conseguiram... De que forma estão a conseguir contornar essa situação perante isto tudo, não é? Não é? Bem, antes de continuarmos com a conversa, só porque, pronto, a malta acho que já sabe que isto é gravado e não há problema nenhum, mas iam de certeza reparar que tu estás, Dino, estás num cenário diferente. Houve aqui uma cena pelo meio e tiveste que ir para a rua. Não, tive que ir para a rua porque a conexão estava a falhar muito. Estava... Então assim, para não perdermos a conversa. Já, vamos tentar. Nós estávamos a falar da cena de como é que vocês estavam a gerir com as vossas equipas. Ah, sim. Tinha-te de dizer qualquer coisa? Não sei se te lembras ou... Não, não. Ou seja, em relação às equipas, tipo, é difícil tu conseguires... Lá está, não conseguimos suprimir todas as necessidades, não é? As equipas são grandes. Mas, o máximo, tipo, por exemplo, se aparecer alguma marca a querer fazer alguma coisa em que eu tenha que fazer sozinho, depois o valor vai para a equipa na mesma. Ou seja, tentar todo esse tipo de iniciativas, sensibilizar as câmaras que já tinham comprado os concertos para não cancelarem e, de facto, se aquele valor já estava disponível no orçamento para se pagar aquele concerto, dar-se nem que seja um terço ou um quarto de parte desse valor para ir ajudando as equipas e não como estava a haver o movimento radical de cancelar-se então tem que haver uma sensibilidade do governo e de todas as entidades camarárias de pensar, não, este dinheiro já estava disponível para os palcos, já estava disponível para o som então vamos ajudá-los nesta fase que eles precisam vamos então dar um pouco desse valor e depois quando puderem vêm cumprir com... Obrigado. Santinho. 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 Espero que estejas bem. Não, estou bem, estou bem. Estiveste na Avenida da Liberdade e agora estás a espirrar, é pá... Não, mas espiro, não tem? Tu relava. Eu sei. O espirro é emoção, o espirro é emoção. Isto é, só que isto nos tempos correm, a malta fica logo assim assustada. Ia, ia. E tu, Virgulo, como é que tens... De facto, essa parte é preocupante. E temos de falar nós entre músicos, obviamente, e tentar de alguma forma pegar a volta a isso, porque acaba por ser na música a parte mais fragilizada que são os nossos técnicos, toda a nossa equipa que não se vê muitas as vezes mas que acabamos por ter uma equipa extensa e que muitos deles trabalham para um mês trabalham esse mês para sobreviver esse mês e começa a ficar apertado. Mas é um bocado isso que o Dino estava a dizer também, é tentarmos também sensibilizar as câmaras, é podermos também, se calhar, eu tinha sugerido, e há esta conversa de tentarmos arranjar uma plataforma em que façamos um festival e precisamos angriar uma verba para depois ajudarmos todas a nossa... diretamente ajudar as nossas equipas técnicas. Acho que podemos também fazer isso, por isso que acho que também a arte também serve para isso. A arte também deve ser também paga. Acho que nós dois já contribuímos um pouco e acho que agora também faz parte também... E os portugueses, na verdade, são muito solidários nesse sentido. Seria muito gratificante e ajudávamos imensos a ver uma plataforma, cada um contribuísse com o que pudesse, se no final pudéssemos distribuir para as nossas equipas, em vez de só estarmos a fazermos lives e direitos... Depois disso, quando despedimos da malta no final e depois queria falar convosco por causa disso, já agora... Agora, um bocado entre disto, eu sei que, bem, há aqui duas coisas. Uma, por um lado, eu não sei, Dino, qual é que é o teu envolvimento com o sua quarteira, mas eu, pelo que percebi, estás na organização, não é? Ou na produção, não sei bem ao certo o quê, mas sei que tiveram que adiar. E cálculo que é uma notícia complicada de se gerir e é sempre um bocado difícil de se decidir que, pá, é melhor passar para outra altura. Você, como é que foi essa decisão? Como é que conseguiram chegar à conclusão? Eu só não percebi qual é que foi o adiamento, porque isto cortou aqui um bocadinho. Ah, do seu quarteira? Ah, sim, é, pá, isso aí custou muito, estás a ver? Tu, eu, porque, ou seja, nós já estávamos mais ou menos a desenhar o cenário, mas como só era em agosto, tu achas, ó pá, vamos aguentar. Mas como é uma câmara, o próprio patrocinador, eles não podiam correr um risco desses. Claro. De meter tanta gente ali e depois, sem sabermos como é que vai ser mais à frente, não é? Então, decidiu-se adiar e felizmente, pelo menos foi adiar e não cancelar e acreditar que em 2021, pá, vai acontecer de uma maneira mais, mais mínima. E tu, no teu caso, Virgo, é pá, uma notícia que depende que não seja mais triste do que o seu quarteira, pá, os da Weasel no Alive. Desculpa falar, mas ainda é mais triste isso. É triste, pá, é triste. Bem, o Alive ainda não... Já, já, exatamente, o Alive tem sido os resistentes ainda, ainda à esperança. Eles têm tido, por acaso estava a ver no outro dia, porque eles têm tido algumas milhões de toda a produção e dos festivais. Mas, pá, mas eu acho que se tiver que ser, será, e por mim é na boa, desde que seja, um adiar, obviamente. E eu acho que com a procura que havia e com a vontade que o festival tinha e o público também, eu acho que será sempre um adiar. Por isso, só nos vai dar ainda mais pica, acho que eu. É, pá, é aguardar-nos, é estarmos vivos e sempre a pensarmos... Até que se for por uma boa razão e, pá, e se for por que todos nós estejamos aqui melhor, eu acho que sim, acho que deve-se adiar para que seja só um adiar. Não só nos da Weasel, porque o cartaz do Alive estava... Brutal, brutal, este ano estava fortíssimo. Há ali um monte de coisa do seu primeiro. Mas a movimentação que um gajo estava, tipo, havia, da Weasel, da Weasel, o cartaz. O pessoal está assim. Já, já, é que ficou tudo nos da Weasel, aquilo foi... Já, é da Weasel e do Penteaua, lá vai acontecer também, mas... É, é verdade, verdade. Mas eu acho que se já ia ser uma festa do Caraças, agora então, é pá, ainda vai ser... Agora é que o pessoal vai com mais fome mesmo. Vai abaixo mesmo, já, já, já. Olha, vocês, para acabar, eu não sei se vocês depois quiserem ter alguma coisa para dizer alguma cena que não se tenha falado aqui, estão à vontade. Ou fazer alguma pergunta um ou outro, estão à vontade. Mas vocês, agora o facto de estarem em casa, o que é que... Que coisas é que vocês não conseguiam fazer, que agora estão a fazer pelo facto de estarem mais por casa? Então, dá-lhe aí, Vi. É pá, eu basicamente tudo, eu acho que passei a fazer mais do que já fazia. Olha, essencialmente, eu passei a falar mais com a minha família, com os meus irmãos em Londres, que vivem em Londres, o meu pai que está na Alemanha. Obviamente falava com alguma frequência, mas agora basicamente falamos quase todos os dias. Sei lá, passei a cozinhar muito mais, eu gosto muito de cozinhar e estava a perder a mão, a boa mão que tenho para a cozinha. Porque, como tudo, é necessário prática para tu manteres a ritmo e a verdade é que comecei a cozinhar novamente e comecei a ter aquele gosto e o prazer que já tive há algum tempo. E pronto, tenho que estar a experimentar mais coisas. Sei lá, o normal é tentar fazer ginástica um bocado, mas era um bocado também o que fazia também o facto de não poder ir ao ginásio e fazer em casa. De vez em quando vou aqui um bocadinho abaixo andar com a minha filha, para a minha filha, para a minha filha, para não estarmos sempre também fechados. É. Mesmo com a tua filha, não é? Se calhar também consegues acompanhar. Ela agora está sempre em casa. Estar muito com a minha filha, estar muito mais com a minha filha. Normalmente também. E foi uma das coisas muito, muito engraçadas. Foi o notar e o perceberes de coisas que já mudaram a tua filha, que de outra forma não... Porque não é. A verdade é que o dia-a-dia e as afirmas de desgaz a casa e de ela chegar da escola, toma banho, jantar, vai dormir, um beijinho ao pai, não sei o quê. Não olhas olhos nos olhos. E o tempo que tu tens agora hoje em dia, estás a olhar olhos nos olhos e a perceberes coisas diferentes, por vezes houve momentos que eu fiquei emocionado e perceber que ela já não é realmente uma criança, já não é aquele bebezinho e que cada dia que passa está maior. É também giro ver isso e, sobretudo, apreciar mais isso e não ter às vezes... Porque é normal, nós somos assim, faz parte do ser humano, damos facilmente com um dado garantido e, por vezes, não nos apercebemos que as coisas passam-nos tão rápido. Mas é giro ver a essência da minha filha, ver como ela comunica, ver como ela se liberta. Coisa de TikTok, às vezes ela está fechada no TikTok, no quarto eu vou espreitar assim de surra para ver, porque ela liberta-se completamente pelos amigos e é giro ver essa essência dela e essa adolescência a aparecer. É, é, é. Estás mais em cima, não é? Sim, obviamente. Agora só para tu perceberes, Bernardo, o impacto do Virgula na minha vida. Imagina, eu vim para a música graças ao Virgula, ele leva-me para os Expensive Soul, fiquei com eles 11 anos, então, música. Depois, tudo isto para perceberes como é que está a ter impacto agora nesta fase. Depois, ele sempre disse, Tim, tens de desenhar mais, desenha mais, porque, tipo, é uma segunda forma de tu também poderes capitalizar mais um talento. Bumba. Insisti para eu pintar. Depois, cozinhar, eu aprendi a fazer... Fazes grandes cenas, diga. Eu aprendi a fazer o Virgula, sei lá, a cena do arroz frito e coisa, foi Virgula ainda numa primeira casa que ele teve, que ele teve na Margem Sul. Foi ali, viu-o fazer arroz, aprendi a fazer arroz. E, então, agora imagina, o que eu mais tenho feito em casa é desenhar, tipo, cozinhado, porque a minha namorada foi o Virgula e que me apresentou também, estás a ver? E ela, como trabalha no hospital... Mano, agora o Virgula estava a falar e eu era assim... Olha, ainda não falaste uma coisa, que eu estava à espera que falasses. Ainda tens no sofé... Ainda não falaste no sofé, mano. Não, você não está falando isso. Mas isso nem precisa falar, mano. Já, tipo, nem é só o family, mano. É, tipo, imagina, eu ir viver para o Porto e, tipo, o Virgula é que arranjou a pessoa que hoje é uma das nossas melhores amigas, a casa onde eu fiquei. Levou-me até os Expensive Soul. Eu vinha para Lisboa, ficava em casa dele. Depois, no Soul Family, ele chamou-me logo para fazer parte do projeto, até 2012. Depois, ainda, nos trabalhos dele, sempre que ele... Ele chama-me sempre para ir... Olha, vamos, vem aqui ver umas vozes. Ou seja, está sempre a puxar pelo melhor de mim, estás a ver? Não, não. E coisa que conhece. É a pessoa que me conhece melhor. Já sabe a minha cabeça. Sabe que a cabeça é aluada e coisa que está-me sempre a dar. É o irmão mais velho, estás a ver? Mano, tens de falar mais com o Orfe. Falo mais com a minha família também. É isto, aproveitei. Ando a falar mais com eles. Tenho-me ligado sempre aos meus pais. Ou seja, é tipo o irmão mais velho, estás a ver? E agora está a ver, na quarentena, os reflexos do que ele me ensinou e me mostrou. É o que está agora a acontecer mais comigo. É voltar ao desenho, falar com a família, preparar a casa para a namorada, cozinhar. Mano, é bonito, estás a ver? Muito, muito mesmo. Pá, muito fixe. É ótimo quando alguém nos marca assim, não é? É mais que uma conversa, mano. Isto é mais que uma conversa. É a realidade. É verdade, estás a ver? Acredito, acredito. E, bem, eu ia te dizer, não ouvi isto há um bocado, eu sou designer de profissão. Portanto, pá, danos brutais, pá. Ó, mano, é uma paixão mesmo que eu tinha, estás a ver? E tenho. Só que eu achei que conseguia conciliar, mas depois parece que uma rouba a outra. Então agora já encontrei um bom método, que é tipo, faço música e depois põe-se a música a desenhar. E aí já me sinto, estás a ver? Olha, aproveita que nestes tempos de quarentena um gajo bom ilustrador, safa-se também. Tens dois, já. Tens a carreira musical e a carreira como ilustrador, epá. Pô, mano, mete-me aí no business. Olha, sério, se tiver, mano. Tenho, 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 tenho muito bem. Sim, tinha. O gajo tem gado bom. Olha, e agora lembrei-me que estávamos a falar há bocado. Então The Weasel já vem com um remake épico, não é? No Alive. Então e no Soul Family não volta? Mano, ainda há pouco tempo tive a ouvir no Soul Family. Pá, é das melhores cenas feitas. Yeah, pá, está ótimo. Se calhar na altura estás tão dentro, tipo, não consegues, não tens tempo para valorizar tudo. Estás a ver? A gente era muito, tipo, a gente tinha muita pressão de estúdio, virgul. Pode dizer melhor do que nós. Tipo, nos dois discos foi quase um em cima do outro e era muitas horas de estúdio, estúdio, estúdio. E depois logo estrada, estrada, estrada. Tu não tens tempo para absorver tudo, não é? Vem, de repente, ui MTV, Best Tech, vai abrir Black Eyed Peas, de repente vamos para Angola, vamos para Cabo Verde, vamos para Ibiza. É, caralho. Tipo, foi, aconteceu tudo. É muito, muito. Yeah, yeah. Pá, e tinha uma energia ao vivo, esquece, no Soul Family, pá, e mesma banda, o Casais, pá. Ei! O Soul Family era um grande casais. Grande casais. Tem muita pena, pá. Eu nunca vos vi ao vivo, pá, tenho imensa pena, pá, porque eu acho que é uma sonoridade... Agora houve-se um bocadinho mais em Portugal, mas não só via, pá, não... Era novo mesmo, era uma cena só lá fora, Estados Unidos e cenas assim, é que só vi um bocadinho mais. É, olha, fomos filmar lá um videoclipe, o Google preparou tudo, fomos filmar a Nova Iorque, primeira vez que eu acho que foi o Brasil, o Google já ia muitas vezes aos Estados Unidos, então conhecia bem aquilo e pá, foi dos melhores momentos que uma pessoa viveu na vida. Foi, foi muito fixe. Muito bom, muito bom. Olha, é pá, eu acho que não podíamos acabar de melhor forma, isto foi... Lá está, duas pessoas positivas, acabámos isto em altas. Vocês não desliguem depois de eu-me despedir da malta lá em casa, só para vos dizer o que eu ia dizer há bocado. A quem nos viu, é pá, agradeço muito terem-se mantido por aqui, terem visto isto que a Plugte fez, um bocadinho assim de ressaca, mas achámos que era efetivamente mais importante falar com os artistas e perceber como é que eles estão, tendo em conta que não temos caxês que podemos pagar para os artistas atuarem e se não fosse de outra forma, não o faríamos, porque os artistas têm valor e fazem estas cenas também para viver, como todos nós. E, portanto, sigam os artistas, apoiem os artistas, valorizem os artistas e estejam com eles. Até à próxima. Música 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 Música